Esses rabiscos que sujam paredes e muros por toda a Juiz de Fora são considerados assinaturas pelos pichadores. Uma forma de mostrar quem se empenha em deixar a cidade feia e com aparência de descuidada. Nesse fim de semana, praticamente todas as construções da Rua Santo Antônio foram pichadas. Situação que não agradou quem visita ou mora na cidade. A falta de respeito completo. Isso aí é a educação que não tem no dedo da casa, né? Por isso é uma é severa, né? Por isso que eles continuam fazendo, né? Ricardo Barcelos é artista plástico e se dedica a pintar painéis em espaços urbanos. Ele lamenta que algumas pessoas confundam pichação, grafite e painel. Artes plásticas se expressam de várias formas, né? Esculturas, mosaicas, telas, pinturas, painéis, restaurações, tudo. Agora, o grafite é uma forma artística, sim. Existem grafiteiros maravilhosos, né? Agora, pichação, tá? Isso todo mundo sabe, pra quem não sabe eu vou falar agora. Não é arte. A pichação é vandalismo. Eu acho que as pessoas deveriam se expressar de uma maneira diferente. Ricardo decorou o muro de um clube na praça do bairro Bom Pastor com painéis de pintores famosos. A ideia é ocupar um espaço público com arte. Na minha concepção de pintor, eu acho que a arte tem que estar inserida em espaços urbanos. O muro sujo da Câmara Municipal mostra que os fichadores não respeitam autoridades nem o patrimônio público. O presidente eleito da Câmara explicou que em 2013 o problema foi discutido em audiências públicas. Os vereadores queriam avaliar leis que ajudassem a punir o vandalismo com penas alternativas. A repressão é importante, mas a educação também. E por isso que a gente tem que chamar a Associação dos Grafiteiros para tirar esses meninos do vandalismo e trazer para a arte, né? Que é o grafite que hoje é muito valorizado e a gente tem que valorizar e dar mais espaço para eles fazerem esse trabalho. E dar penas exemplares. A gente não exige penas muito pesadas, não é prisão. Mas a limpeza do próprio patrimônio, né? Exibir isso pelos meios de comunicação, eu acho que é importante. Mesmo com as leis que punem o vandalismo, os fichadores estão à vontade em juiz de fora. Procuramos a Secretaria de Atividades Urbanas para saber como é feita a fiscalização, mas ninguém foi liberado para gravar a entrevista. A assessoria de imprensa informou em nota que, em caso de flagrante, a multa aplicada varia de R$ 127 a R$ 277. A comunidade pode ajudar as autoridades a chegar aos vândalos responsáveis por prejudicar a imagem da cidade. As denúncias podem ser feitas pelo 181 ou pelo número da Guarda Municipal. 153.